Fala galera, e é tão aguardada a quinta temporada de The Crawl, finalmente chegou na Netflix. Mas galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar a real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada, e bora lá! Embora o trailer da quinta temporada tenha especificado que a história que está sendo contada é apenas inspirada em eventos reais, não há dúvida de que a série de longa duração se encontra em águas anteriormente desconhecidas, especialmente na sequência da rainha Elizabeth II. Por um lado, não tenho certeza se alguém está realmente assistindo The Crawl para uma versão factual da história. Ainda assim, por outro lado, é impossível não ver os paralelos gritantes entre um dos dissidentes mais vocais da monarquia, que se desenrola ao longo da última temporada da série em detalhes comoventes, e a decisão da vida real de seu próprio filho de eventualmente se libertar do sistema em que nasceu. Essa quinta temporada apresenta mais uma mudança de elenco, com níveis variados de sucesso. Alguns atores estão claramente tentando mergulhar nas pessoas da vida real que foram encarregados de interpretar, enquanto outros jogam a palavra ocasional na realeza recebida. Sotaque de pronúncia e se esforçar para pouco além disso. Como Charles, Dominic West está na posse de mais charme do que pode ser crivo na sequência. O comportamento mais rígido e recortado na quarta temporada. Sua ambição de suceder sua mãe não é tão óbvia a ponto de se tornar diabólica, mas é um tanto irônico ver Charles pedindo modernização dentro da monarquia, quando a versão contemporânea ainda pode ser definida como uma instituição bastante datada. Claro que a favor do mainstream é arrancado dele na sequência de um escândalo muito público, e a maré de opinião positiva provavelmente nunca voltará em sua direção com uma temporada restante para essa série. A própria Elizabeth, agora interpretada pela Emeda Stoughton, também está lidando com o dilema de saber se ela mantém algum propósito em seu papel atual, como monarca ou se com o yacht real britânia prestes a ser desativado, ela é apenas uma velha relíquia que serve como uma indesejada, lembrança de uma era diferente. Velhas metáforas de barco à parte, que podem ser pesadas na melhor das hipóteses, Stoughton encarna a alma calma da rainha em seus últimos anos, nos momentos fugazes de vulnerabilidade que ela se permite ser tão duros quanto sóbrios. Enquanto isso, o Philip de Jonathan Price estranhamente vacila entre ser um defensor vocal de sua esposa e buscar o conforto em outro lugar, com um caso emocional resultante que nunca é abordado diretamente ou resolvido antes do final da temporada. Politicamente, o primeiro-ministro interpretado pelo Johnny Lee Miller, John Major, é menos presente do que seu antecessor, embora tenha sido uma batalha difícil para ele e Stoughton igualar a réplica que Olivia Colman e Margaret Thatcher de Gillian Anderson se envolveram tão habilmente na última temporada. O óbvio destaque geral daqui na temporada, no entanto, é a Diana de Elizabeth Debick. E quanto às primeiras imagens circulando nas mídias sociais podem deixar qualquer um pensando que ela está apenas passando uma boa impressão da falecida princesa de Gales a muito mais em seu desempenho do que um mero mimetismo. Sim, ao olhar erguido sobre o queixo sobre a expressão dos cílios que Lady Di é tantas vezes associada a dar na frente das câmeras. Mas Debick parece possuir uma clareza de compreensão sobre a diferença entre a personalidade pública da princesa e quem ela era em particular. Há profundidade e cuidado no retrato de uma mulher que se tornou tão imensamente insatisfeita, não apenas com seu casamento, mas também com a própria monarquia. Certamente há mais do que algumas liberdades tomadas com a representação de The Crown, e as chances são de que não houve conversa após divórcio entre Charles e Lady Di, mas também há os eventos muito verificáveis em que Diana decide se afirmar em seu próprio país. Palavras através da biografia de Andrew Morton ou da transmissão geral conduzida pelo jornalista da BBC Martin Bashir. Em 1995. Não se pode assistir ao momento em que Diana de Debick faz referência à sua ideação suicida e suas lutas com a saúde mental, a não ser lembrada da entrevista bombástica que Meghan Markle deu à Oprah em 2021. Bem como a semelhança comovente entre duas mulheres que acabaram escolhendo, não para ficar em silêncio sobre o tratamento que receberam injustamente. Apesar de todos os sorrisos visíveis em fotografias cuidadosamente encenadas e as viagens de família puramente orquestradas para oferecer a ilusão de felicidade, o verdadeiro contentamento no sistema da monarquia é apenas uma fantasia, especialmente quando o casamento é considerado um dever ou uma obrigação de cumprir, não algo conduzido com base no sentimento. É aí que reside uma das linhas mais importantes dessa temporada, já que cada um dos filhos da rainha se encontra navegando nessa questão principal de seus respectivos relacionamentos. Enquanto alguns deles são livres para se divorciar e se casar novamente com uma conversa severa da mãe, a situação de Charles é muito mais delicada como herdeiro do trono, sem mencionar o fator tácito da popularidade de Diana com o público. De certa forma, você não pode deixar de pensar que a família real sabe que precisa de Lady Di para manter uma boa vontade generalizada, mas até certo ponto, e com a condição de que ela esteja disposta a ser quem eles precisam que ela seja. No entanto, há tanto que a série em si parece disposta a repreender a monarquia por certos comportamentos. Os roteiros de Morgan frequentemente oscilam entre chamar a família real por seus comportamentos fora de contato e hábitos de gastos equivocados, como pedir aos contribuintes que paguem a conta da reforma do Britânia esclarecer seus trabalhos de caridade ou ser solidário com seus supostos problemas. Muitas vezes, dentro até do mesmo próprio episódio. Apesar de toda essa insistência em incluir algum tipo de aviso, não há como negar que a série ainda mantém um ponto de vista pró-monarquista, mesmo quando as vozes mais altas de dissidência da história finalmente se tornam públicas. Neste ponto de virada, em particular, especialmente olhando para o que a sexta e a última temporada provavelmente está preparada para abordar, vai encerrar as coisas com uma nota alta. Ou, se como a própria monarquia, lutar para manter sua relevância até o fim. Então, galera, o que acharam disso aqui na temporada The Crawl? Coloquem aí nos comentários para a gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, que não custa nada, galera. Dá um like, que ajuda demais aqui para o canal da Tech. Tech 04, viva o sonho aqui! Tech 04, viva o sonho aqui!